Olá, Maria Botelho Muniz, de 40 anos, enfrenta mais um duro golpe na sua carreira na TVI, desta vez por decisão de José Eduardo Muniz. Depois do seu regresso ao trabalho, após licença de maternidade, Maria foi retirada da condução das manhãs, ao lado de Cláudio Ramos, sendo substituída por Cristina Ferreira. A apresentadora foi direcionada para a apresentação de espaços de comentários nos viados e shows da estação, o que, segundo fontes, a deixou profundamente desiludida. Segundo uma fonte da TVI, a mudança foi particularmente difícil para Maria, que estava no auge da sua felicidade pessoal após o nascimento do seu filho Vicente. Ela está triste e desiludida, terá-lhe o maior sonho profissional no momento mais feliz da sua vida pessoal, revelou fonte à revista TV+. Maria, que brilhou no 2 às 10, agora sente que perdeu a alegria e a proximidade com o público que tanto apreciava. A recente decisão de Muniz de escolher Fernanda Serrano para substituir Manoel Lisgocha, no programa das tardes durante as suas férias, só intensificou o desconforto. Até agora, era Maria Botolho Muniz quem costumava ocupar esse lugar, mas Fernanda Serrano, uma das favoritas de Muniz e uma atriz com um contrato de exclusividade na TVI, foi a escolhida. A decisão causou surpresa e abalou ainda mais Maria, que vê agora o seu percurso da TVI a desviar-se do que inicialmente esperava. A situação trouxe-lhe uma profunda mágoa, numa altura em que tenta conciliar o regresso ao trabalho com a nova fase da sua vida pessoal. Obrigada por assistir.